Bom ganha, eu tô aqui hoje no meu modo Kurama pra pedir o like pra vocês porque é muito importante mesmo Então deixa o seu like aí embaixo porque é muito importante mesmo E se você não deixar o like, se você não deixar, eu não vou voltar mais aqui no canal, hein, que fique claro Então todo mundo tem que deixar o like no vídeo, porque senão o charutinho não vai voltar aqui no canal E vamos ver o seguinte, ó, se esse vídeo quer pegar 3 mil likes em uma hora, hoje temos mais um episódio de charuto Mas tem que pegar os 3 mil likes, senão só segunda-feira, beleza? Então, meu, se pegar 3 mil likes, tem vídeo hoje, tem vídeo amanhã e tem vídeo segunda, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal que os vídeos estão muito legais, beleza? Ó, 8 e 10, sai vídeo, então coloca aí pra desportar seu relógio já E 9 e 10 também, galerinha, sempre esses horários 7 e 10, 8 e 10 e 9 e 10 da noite, todos os dias, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá bastante legal E eu espero todo mundo aqui no canal 8 e 10 Vamos fazer o seguinte, quem chegar 8 e 10, eu vou dar uma surpresinha aí nos comentários, pode ser? Deixa aí, conto com vocês, espero daqui uma hora, daqui de uma hora, deixa também Falou! Meu Deus Tá de manhã já Eu não consegui pregar o olho essa noite Preocupado com tudo que tá acontecendo Por que que teria vários de mim? E eles falando aquelas coisas pra mim E tinha aqueles olhos e aquelas mensagens Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que é realidade, o que não é Ai meu Deus do céu Tá, querendo ou não, eu vou ter que perguntar pro meu avô E pro meu pai, algumas coisas a respeito disso, né? Ai meu Deus do céu, viu? Saroto Kurama? É você? Quem mais seria, seu idiota? Ai meu Deus, não precisa fazer ele falar assim comigo também O que que você quer falhar? Bom Eu vi esses Sarutos novos Eu vi que eles são bastante fortes Eles tem bastante poder Mas ele tem uma coisa, Saruto Que eles não tem Uma coisa que eu tenho e eles não tem O que? Ah, meu Deus Você é igual o seu avô Naruto Eles tem Você tem o meu poder, Saruto Você esqueceu Que você tem metade De mim dentro de você Isso é verdade Isso é verdade Eu tenho metade das suas Do seu poder dentro de mim Eu posso entrar no chakra Kurama igual o meu avô Naruto Eu não uso tanto dessa forma Eu devia usar mais isso Exatamente Você acha que seu avô Naruto Ele fica tão forte como? Ele usa meu chakra, né Saruto? Isso é verdade Então se eu combinar O poder dos meus olhos Junto com o seu chakra A gente pode derrotar eles Muito fácil, Kurama Exatamente E eu estou disposto A te emprestar o meu poder Eu já te falei isso Você sempre que quiser Pode usar o meu poder, Saruto Isso vai ser bom Isso vai ser bom Isso vai ser bom Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Por que quem pensa aqui nesse corpo Sou eu? Ah, não é bem assim também Eu que penso aqui nesse corpo Você sai fora, Kurama Você me irrita É, mas você gosta de mim Não, 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 né? Pode falhar, Kuraminha Pode falhar Ai, ai Então tá Então quer dizer que eu posso utilizar O poder da Kurama, né? Isso é verdade Eu tinha que ter utilizado mais isso antes, né? Mas espera Que chakra é esse? Ai, eu estou morrendo de sono Mas que chakra é esse? São eles, Saruto São eles Cuidado Cuidado Aquilo ali é apenas clones O verdadeiro não está entre eles Mas lembre-se O verdadeiro sempre O verdadeiro não os clones Sempre tem o poder do verdadeiro Então cuidado, Saruto Cuidado Eles estão procurando Eles estão procurando alguma coisa Será que eles querem? Por que que tem um monte de mim? Tá, deixa eu Será que se eu jogar uma gudamada? Ixi, eles já me viram Eles já me viram Eles já me viram Tá Vamos lá então Kurama Juntos Um, dois, três E Boa Kurama Boa Kurama Boa Kurama Meu Deus, eles são muitos Meu Deus, a gente derrotou com um golpe Kurama Meu Deus do céu Que poder incrível Que poder incrível Que poder incrível Meu Deus Meu Deus O seu poder É mesmo incrível Kurama Olha isso Eu derroto eles muito fácil Meu Deus Manda o original de vocês Senão vocês não vão ter chance Encontra a mim Encontra a Kurama Tomem isso Toma, toma, toma Isso tá ficando muito fácil Viu? Meu Deus Kurama O seu poder É sensacional Olha isso Olha isso Eu fico muito mais rápido Muito mais forte Muito mais tudo E você achando Que não precisava Dominar os meus poderes Né, saroto? Meu Deus O seu Às vezes eu fico Impressionado com isso E tem mais uma coisa Que eu posso fazer também Kurama Eu posso invocar O Suzano E você também E fazer meio que Você com a armadura Do Suzano Ah, não, não, não Sem a armadura Do Suzano Eu não gosto disso Ah, Kurama Vai ficar fazendo Joguinho agora? Ah, vamos fazer Um acordo Então Só em casos De extrema urgência Se não Eu não Vou Entrar Tá me ouvindo? Tá bom Eu queria saber O que mais Eu consegui fazer Dessa forma Aqui Eu sei Eu sei Que Essa meio que Forma Consegui sentir As emoções Da galera Né Eu podia Fazer alguma coisa Relacionada a isso Sabe Eu vou pensar Eu vou pensar Tá, eu tenho que ir pra escola Né Eu tenho que sair Dessa forma Senão o pessoal Vai tudo estranhar Na escola Eu vou entrar Nessa forma Aqui Meu Deus do céu Tá Deixa eu ir pra aula Então Então Mas eu preciso descobrir Por que Que esses Sarutos Estão Vindo em Conhorra E por que Que eles Meio que Deixaram Aqueles olhos Alguma coisa Aí tem Alguma coisa Tem Alguma coisa Tem Então Saruto Qual é a Resposta Saruto 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 Terra Chamando Saruto Oi 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 Ai Desculpa Professor Desculpa Eu tava Eu posso ir no banheiro Pode Tem que prestar Má atenção Na aula Saruto Desculpa 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 Ai Eu vou embora Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Me focar Curamos Isso aí Oi Você sabe que Você não pode Fazer isso Né Saruto Tem que prestar Na aula Eu sei Mas eu não tô conseguindo Me focar Nisso Eu tô pensando Só porque Que tem aqueles Sarutos Na vila Sabe Eu preciso Perguntar Alguma coisa Eu tava muito Canciado Também Você viu Que eu não Preguei o olho Durante a aula É Eu vi Bom A gente tem que Tomar muito Cuidado Saruto Quem tá fazendo Isso Com certeza Conhece Cada movimento Seu Cada habilidade Sua E cada Pessoa Que você Conversa Ou Deixa de Conversar Por isso Saruto A gente tem que Tá em harmonia O meu chakra Junto Com o seu Pra isso Vamos tentar Juntar Os dois chakras Porque se a gente Já é forte Usando O meu chakra Imagina usando O meu chakra E o seu Junto Isso é verdade Né Vamos lá Acho que Ninguém vai vir Aqui né Vamos lá Então Três Dois Um E Ai Foi o mesmo Foi só o seu Kurama A gente tem que Prechar mais atenção Vai Vai Ai Meu Deus A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir A gente não vai conseguir Kurama É muito difícil É muito difícil Ah O que Basta Basta Entrar no seu Modo E usar o meu chakra Que ele fica desse jeito Kurama Exatamente Assim a gente consegue Usar os dois chakras Você imagina Você tem muito chakra Eu tenho muito chakra Agora imagina Os dois Unidos Saruto Agora Você só precisa descansar Um pouco Saruto Porque você não está Aguentando ficar em pé E depois a gente Resolve isso Depois a gente Resolve isso Tá bom Quando a gente acordar A gente vai ler Nos livros O que a gente vai fazer Pode ser Ai pode ser Então eu realmente Estou bastante cansado Meu Deus Eu não sabia Que eu estava tão cansado Ai eu vou dormir Meu Deus do céu Espero que meu pai Não esteja em casa Ai eu vou entrar Até por cima Ai ai Ele não precisa ficar vendo Ai beleza Cheguei na minha caixa Agora é só descansar Kurama Eu queria falar uma coisa Para você O que? É Muito obrigado Viu Sei lá Você me ajudou muito Hoje Sabe Com seus poderes E tudo mais E Você pareceu preocupado Comigo Sabe Eu queria Falar obrigado Para você Você foi um Grande amigo Hoje E Sei lá Eu acho você Bastante legal Se você quiser A gente pode conversar Muito mais Tá bom Kurama Saruto Vai dormir Vai dormir Você ficou sem graça Eu vou descansar Eu também mereço Ai meu Deus Ele já dormiu Meu Deus Essa criança Esse garoto Ele é muito forte Eu preciso ajudar ele Eu vou ajudar ele Custe o que custar Eu não vou deixar ninguém Fazer mal para ele Porque querendo ou não Ele é meu amigo